Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar gravando aqui na loja Bela Make, tá? É uma loja de maquiagem e aí eu vou estar mostrando para vocês, tá? Pessoal, já peço a vocês que deixe seu joinha, compartilha, tá? E se inscreva no canal. Vamos lá para a loja? Pessoal, não deixe de deixar o seu like, tá? Essa loja aqui de maquiagem é uma loja de varejo, tá? No meu canal eu posto sempre lojas de varejo e também de atacado, tá? Então essa loja aqui é de varejo. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do Instagram da loja. Vou estar deixando o telefone para vocês estarem entrando em contato. Eles vendem também na Shopee, tá, meus amores? Vocês podem estar entrando e comprando pela Shopee, tá? Eles fazem envio pelos correios, tá? Vamos estar mostrando aqui, ó, esse Serum, pessoal, ó, Serum Facial. Ó. Ele tá de R$ 9,99, olha. Tem vários aqui, meus amores, ó. Tá bem baratinho, ó. R$ 9,99. Esse aqui, ó, ele é com vitamina C, ó. Vitamina C, tá? Esse aqui é um Serum Facial Clareador, ó. Pessoal, também tem o sabonete pré-maquiagem, ó. Sabonete pré-maquiagem, ele tá R$ 9,99, tá? Olha, que maravilha. R$ 29,99. Tem também o creme para pescoço, ó. R$ 9,99. Pessoal, essa loja aqui tem muitas coisas baratinhas. É, você também pode estar vindo aqui na loja, tá? Olha só os pincéis, ó, meus amores. Tem de vários preços, tá? R$ 9,99. Tem um lápis que tá R$ 7,99. Olha esse aqui, ó. R$ 11,99. Ó, pessoal. Super baratinho, ó. Vocês podem estar comprando. Olha aqui, ó. Sirius, Portiço, R$ 9,99. Olha as esponjinhas, ó. Que tá na moda aí, meus amores. Então, pessoal, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do Instagram da loja, tá? Vou estar deixando o telefone do lojista, pra vocês estarem entrando em contato, tá? Pessoal, aqui tem muita coisa. Pó, ó. Olha esse pó. Tá R$ 4,99. Muito barato, meus amores. Muito barato. E aqui tem de todas as cores, ó. Pra cada pele tem um tom, ó. Tem esse pó compacto aqui com espelho, ó. Aqui na loja tem muitas coisas, tá? Muitas coisas. Mas, para o vídeo, meus amores, não ficar tão grande, ó. R$ 9,99. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou estar voltando aqui depois na loja, tá? E, meus amores, esse pó aqui é da Ruby Rose, ó. Marca Top, ó. Por apenas R$ 9,99. Pessoal, tem as bases também líquidas. Top. Essa aqui, ela tá R$ 14,99. Essa R$ 11,99. Essa R$ 9,99. Então, pessoal, é uma loja que vende super baratinho, tá? Mulheradas aí, ó. De plantão. Olha. R$ 11,99 esse corretivo aqui. Olha que lindo, meus amores. Super barato. Barato mesmo. Então, é... Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do Instagram. E aí, vocês podem estar entrando no Instagram e fazendo seus pedidos ou pelo telefone que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.